é só dando a continuidade do vídeo se eu viu ali foi e foi pegar ali um chadeco para plantar um expedir e esse presente de de planta e ele achou tão bonito aqui o rodilhão foi pegar umas plantas ali e ele caiu ali ele foi plantar eu fui ali pegar um pé de aliquilinho ali para levar seu brilhão é gente boa demais seu brilhão tem um coração muito bom ele e a esposa dele que era dona carminha era muito minha amiga dona carminha era muito minha amiga ele tá vindo ali para plantar o lugar de mar é um trabalhador você viu Eita Sandra aqui Sandra aqui é a segunda parte do vídeo disse que era para eu gravar ele plantando esse pé de planta aí foi buscar um chadeco ali já estamos tarde aqui é mais ou menos acho que cinco e pouco já o sol já tá beitado aqui e já vem para ali se eu pegue a alicrinha para cima e vem trazendo ali para levar para minha mãe minha mãe também gosta muito como vocês podem ver nos vídeo aí a casa dela cheia de planta também é uma cadeira de balança aqui ele vai plantar ele por aqui deixa eu dar uma gravada por aqui Eita esse aqui foi uma moradia que foi de João e ovo do final ali foi de João e ovo ali foi de onde morou João de Julião e aqui embaixo foi de onde morou Jejó aqui tem uma casa uma casa velha aqui embaixo morou Jejó os açutos tá tudo cheio e o sol já tá se pôndo aqui aqui ó e o lugar muito bonito tá ali o cavalinho de Silvio e você viu a gente boa demais pessoal o coração muito bom esse aqui é o aqui a gente chama aqui no agreste pede e trapear já colocou bastante trapear aqui e aí ele plantou esse pé de trapear e aquele outro pé de pau ali ele fica aqui debaixo aqui as cadeiras né e o pessoal sempre vem para aqui conversar com ele que ele é uma pessoa que gosta de conversar muito assim tem muita história tem história de 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 mala sombra ele era muito de assombração essas coisas ele é muito engraçado ele foi pegar ali um lugar de mato para mim e aí eu vou levar para minha mãe que é um alecrim peixe de coco e a carregado rapaz aqui só que é muito alto aqui para subir aqui é bom aqui quem plantou foi eu acho que foi bem seu corneto na década de 70 em 75 e tem mais de 50 mil pé de coco e você queira casa que era dividida a mulher de meu tio João ele se casou em 70 e fui morar naquela casa ali ó e o setenta da avenida também morou ali e aqui antigamente tinha um pé de coco aqui ó eu acho que já tem raiz dele aqui ainda entendeu aqui tem raiz ainda um pé de coco muito grande aqui tem um pé de pau daca ali perto daquela casa casa e eu lembro que em 93 o gênero dele que é e é eita pai o set de chicó parece que o nome dele não lembro eita me esqueceu não vou perguntar ele que é até o esposo de e e da filha dele é de janete 93 eu lembro eu era garotinho doze anos treze anos ele veio e matou um boi foi a maior festa aqui você viu lá tem capi santo tem eu tava eu tava falando aqui sobre o que ali perto daquela casa ali tinha um pé de que que quando foi noventa e treino foi 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 seu gênero que veio aqui não foi mas seu bilhão foi mesmo aquilo era muito bonito seu bilhão aí ele matou um boi foi uma festa retada aqui não foi noventa e três aí aqui ela aqui daqui daqui é é a ruda o arrundo alecrim esse aqui é alecrim ó vou levar para ela fazer aqui mãe que você viu mandou não mais dá para levar vamos plantar ali o pé de pau ou eu resolvi gravar cadê o chá da que o senhor disse que pegar o pézinho a planta né e ela recebeu caiu ela nem viu não foi ela não viu não mas também ela veio com moia retada bem grande é o cara que vai pegar esse vai ver se eu vou plantar ele com o pé de Deus para tudo ele senhor vou plantar ele com o pé de Deus para tudo ele não pega ele pega você vai plantar não ali embaixo é eu vou plantar ali pegado escurado no pé de acerola você viu nasceu e se criou em Pangauá foi você viu ali é Pangauá mesmo você viu mas a casa era aquela era uma casa de tábua era outra casa rapaz olha aqui não mais choveu eu fiquei admirado com essa roça subiu não falhou uma cova rapaz rapaz olha aqui você viu plantando aqui os ferrinhos de planta dele você viu que gosta também de ferro de planta né senhor ferro de cova um buraquinho isso fica bem grande você viu ele fica bem grandão os cachinhos estão bonitos pronto depois a gente vai filmar ele bem grande aqui a sua menina vai vir lá em São Paulo não tira não não tá escorado eu não vi se eu fiquei admirado essa cova aqui não nasceu ainda essa aqui tá nascendo agora tá mesmo esse aqui não nasceu não vai nascer ainda será que ainda vai nascer ainda vai nascer ainda o seu lugar pega bem seco tá boticando aqui tô vendo o feijão tá todo nascendo isso é feijão carioca desceu mesmo o senhor guarda nas garrafas de plástico compartilha e se inscreve no canal pessoal um abraço e aí